Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, que bom estarmos juntos todos os dias. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu vou te convidar a se inscrever no canal. Se inscreva, todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. E também vou pedir aquele favorzão, pessoal. Por gentileza, não se esqueça. Entrou no vídeo? Deixe um joinha, deixe um like para que você possa fortalecer o canal e dar aquela força para o meu trabalho, tá bom? Bora lá, pessoal. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre algumas situações que muitos ainda estão com dúvidas, tá? Vamos lá, já vou perguntar agora, quem é aposentado ou pensionista do INSS? Já coloca agora aqui nos comentários, sou aposentado, sou pensionista ou quem é BPC Loas? Coloca aqui qual a sua categoria, se você é aposentado, se você é pensionista ou se você recebe BPC Loas pelo INSS, tá? Por quê? Eu quero falar com esses dois públicos, tá? O aposentado e pensionista e também o pessoal do BPC Loas, tá? Vamos lá. Para você, aposentado e pensionista, estou vendo muita gente já começar a escrever aqui para mim. Muitos aposentados, muitos pensionistas. Isso aí, coloca aí para mim para que eu possa ter uma ideia da quantidade mais ou menos que nós temos aqui no canal assistindo esse vídeo, só para que eu possa ter uma ideia, tá bom? Bom, aposentado e pensionista, o que eu preciso passar para vocês? Quais são as informações que eu preciso esclarecer para vocês? Pessoal, com a assinatura da medida provisória, a medida provisória foi assinada pelo Bolsonaro e com isso trouxe de volta a margem dos 5%. O que acontece? Com isso, todos os aposentados, todos os pensionistas que estavam com margem negativa deixaram de ter margem negativa e passaram a ter margem positiva, tá? Graças a Deus, essa medida provisória foi assinada, veio no melhor momento possível afinal de contas, nós não estávamos esperando, não é verdade? E aconteceu. Por que eu estou explicando isso? Porque ainda possui muitas pessoas com dúvidas, tá? Aniele, eu contratei a minha margem dos 5% ano passado. Tem uma nova margem para eu contratar? Pessoal, não, a margem dos 5% ela é única, tá? Vamos entender, se você contratou no ano de 2020 ou no ano de 2021, hoje você não pode contratar novamente a margem dos 5%. Ah, então eu vou ficar sem limite? Não, você vai ter limite, por quê? Porque você teve o aumento salarial, tá certo? Então você terá a margem do aumento salarial para a contratação de empréstimo consignado. Aliás, pessoal, quem quiser contratar aqui comigo, tem o nosso WhatsApp, está aqui na descrição do vídeo, basta você clicar que você vai ser direcionado para a minha equipe, para que vocês possam ser atendidos, tá? Mas voltando ao nosso raciocínio, então quem já contratou a margem dos 5% não pode contratar novamente, mas terá margem de aumento salarial disponível, tá? Então, como eu estou falando, todos os aposentados, todos os pensionistas terão margem disponível, exceto se tiver com a sua margem muito, mas muito negativa. Tem as exceções? Tem, tá? Mas na sua grande maioria, as pessoas terão limite sim, por conta do aumento salarial, tá certo? Agora, e as pessoas que não contrataram a margem dos 5%? As pessoas que não contrataram vão ter tanto a margem dos 5% disponível, quanto a margem do aumento salarial para a contratação, tá certo? Então, tem que ficar bem claro isso para vocês aposentados e pensionistas, quais são os limites disponíveis que vocês têm para a contratação de empréstimo consignado. Ficou claro, pessoal? Coloca aqui nos comentários se vocês entenderam, tá? Agora, pessoal do BPC Loas. Quem aí é BPC Loas? Eu vi muita gente escrevendo aqui para mim que é BPC Loas, tá? Então, vamos lá para vocês que são novos, né? Não estão acostumados com esse mundo do empréstimo consignado. Eu vou dar uma clareada aqui para vocês, tá? Para que vocês possam entender. Então, primeira coisa. Com assinatura da medida provisória, quem recebe BPC Loas pode contratar empréstimo consignado. Agora está liberado, tá? Então, se você quer fazer a contratação do seu empréstimo consignado, pode nos chamar aqui, ó. Clica no WhatsApp que está na descrição do vídeo. Basta você clicar, você já vai ser direcionado para a minha equipe, para a minha equipe te orientar, te passar todas as simulações que você precisar, tá? Mas então, pessoal. Pessoal do BPC Loas pode contratar empréstimo consignado. Agora é permitido, tá? Então, vocês terão o limite disponível, tanto para empréstimo, quanto para cartão consignado. As duas modalidades estão disponíveis para o pessoal do BPC Loas, tá? Muitos estavam na dúvida se teriam direito ao cartão, mas tem direito, sim, ao cartão de crédito consignado, ok? Qual a diferença, tá? De o BPC Loas para um aposentado e pensionista? Benefício bloqueado, tá? O aposentado e o pensionista, se ele estiver com o benefício bloqueado, é porque ele mesmo solicitou o bloqueio. Aí precisa solicitar o desbloqueio. Caso contrário, o benefício está desbloqueado, certo? Pessoal do BPC Loas já não. Todos os benefícios estarão bloqueados para empréstimo. Pessoal, aí se faz necessário pedir o desbloqueio, tá? Isso é muito simples. Vocês conseguem fazer através do portal Meu INSS. Tá? E a importância de ter a senha, de ter acesso, tá? Ao portal Meu INSS para que, de fato, você consiga solicitar o desbloqueio. Mas eu não tenho a senha. Eu esqueci minha senha. Não estou conseguindo recuperar. Você pode ir até uma agência do INSS e solicitar o desbloqueio de forma presencial, tá? Isso é simples também de ser feito, ok? Então, você que é BPC Loa, saiba que hoje você pode fazer a contratação tanto do empréstimo consignado, quanto do cartão de crédito consignado. Hoje já está disponível as duas modalidades através da medida provisória. Temos que torcer para que essa medida provisória seja aprovada no Congresso, tá? Porque se não passar no Congresso, voltamos a estaca zero. Então, o nosso trabalho deve continuar, tá, pessoal? O nosso trabalho de pressão precisa continuar. Por quê? Se não passar no Congresso Nacional, os aposentados e os pensionistas voltarão a ficar com margem negativa. E o pessoal do BPC Loas também vai ficar com margem negativa. E, pior, quem não contratou, não vai poder contratar. Por isso, a importância. Se você já sabe que você vai precisar do dinheiro, você que é BPC Loas, sabe que vai precisar do dinheiro do empréstimo consignado, já contrata, tá? Não estou sendo pessimista, pelo contrário. Eu sou muito otimista, acredito sim que vai passar. Mas, eu prefiro sempre pecar pelo excesso do que pela falta. Então, se você é BPC Loas, vai precisar fazer o empréstimo consignado, faça agora, já solicita o seu empréstimo, já fica garantido com a sua solicitação para não correr o risco do quê? Da medida provisória não passar no Congresso Nacional, tá certo? Lembrando que a medida provisória, ela tem validade de 120 dias. Passou desse prazo, aí precisa realmente passar pelo Congresso e aí ver o que vai acontecer, tá? Se vai passar, se vai mudar alguma coisa, se não vai. Por isso, é melhor sempre se prevenir, sempre pecar pelo excesso do que pela falta. Tá certo, pessoal? Entendido? Ficou claro aqui para vocês? Eu espero que sim, tá? Agora, compartilhe esse vídeo, mande essa informação ao maior número de pessoas possível, tá bom? Muito obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!